Música Maricá, uma cidade com quase 160 mil habitantes, a 60 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, é considerada um paraíso natural. Música Lindas praias e lagoas atraem turistas o ano inteiro e aquecem a economia do município. Mas a cidade praiana vem se tornando uma referência em outra área, a da saúde bucal. Música O Canal Saúde na Estrada hoje está em Maricá, cidade da região dos lagos no Rio de Janeiro. E a gente veio saber como a saúde bucal está chegando até mesmo às escolas e aldeias indígenas na região. Música Essa é a aldeia tecoa, caágua e oviporã. Em português, mata verde bonita. Foi batizada assim pelos indígenas que aqui chegaram em 2013, vindos de Paraty, no sul do estado. Fica em uma área de preservação ambiental com 90 hectares a 13 quilômetros do centro de Maricá. Aqui vivem pouco mais de 70 indígenas da etnia guarani imbiá. 20 famílias ao todo, que ainda preservam parte das tradições de seus antepassados. A língua falada é o guarani, que às vezes se mistura com o português na pequena sala de aula. Vamos pegar o cadernete matrimático, tá? Que nós vamos fazer a revisão da toa. Darcy Tupan, o conselheiro da aldeia, diz que o português só é usado quando é necessário interagir com os juruais, ou homens brancos. Uma maneira de se manter o guarani vivo. Mas essa interação nos dias de hoje é cada vez mais frequente e até mesmo necessária. Hoje, você olha para a sua aldeia, você não encontra tanto medicina natural como antigamente. Já tem falta. E é por isso que sempre o meu conselho é fazer com que acasalhe o nosso conhecimento com o conhecimento lá fora. Para buscar o tratamento para ficar bem, né? Pergunto para o Aderley, ou Caraí Tucumbó, como os indígenas se cuidam para ter dentes como os dele. A timidez quase não o deixa falar. A minha avó sempre dizia que é com remédio da mata minha. A gente não conhecia tipo escova, pasto. O jeito foi trazer a saúde bucal motorizada para dentro da aldeia. Afinal, se é difícil para os indígenas irem ao consultório, o consultório vem até eles, por que não? E lá vem o Odonto Móvel chegando à aldeia. Foi muito glorioso vir para cá. Hoje você vê um ônibus todo equipado para cuidar dos dentes, dos curumim, dos nossos guerreiros, da nossa família. Tem hora que parece que, para mim, é inacreditável isso ainda, porque hoje você tem aldeia, só no estado do Rio de Janeiro você tem oito aldeias. E nem umas delas são tratadas com carinho, igual a gente é tratado aqui em Maricá. A unidade está aqui uma vez por semana, toda segunda-feira, de oito da manhã até as cinco da tarde. A gente faz o atendimento não só dos aldeias daqui de São José, de Itaipuassu também. Então a gente também atende os índios da aldeia de Itaipuassu. Mas num dia em que o sol se intercalava com a chuva, não foi fácil convencer os moradores da aldeia a saírem de casa. Ramon, o dentista, ia chamando um a um, driblando o agarô insistente. O Gilson Caraí Apuã, um curumim de 12 anos, foi um dos primeiros a serem atendidos. Ele pouco fala em português. E aí, como é que faz, doutor, para essa comunicação acontecer? É, para a gente é um desafio, né? Algumas coisas eles falam em Guarani, eles conversam entre si em Guarani, e a gente não entende muito bem, a gente só vai compreendendo algumas poucas palavras que a gente vai aprendendo durante um tempo. Mas assim, o básico em Guarani, a gente já, pelo menos, já consegue cumprimentá-los respeitando a sua cultura, que é um bom dia, boa tarde, boa noite, a gente já consegue arranhar alguma coisa em Guarani. O Ramon está sendo modesto. Depois de alguns meses convivendo com os pacientes e buscando entender e respeitar a cultura deles, o que não faltam são elogios a essa interação. É um dentista que entende da nossa cultura, que antes dele trabalhar, ele andava, fazia o ritual conosco, e hoje você vê ele trabalhando, ele é dentista, ele é o taimboiá, que falamos em Guarani. Você se sente mais em casa ainda, né? Depois de ganhar a simpatia da aldeia, fica mais fácil falar até dos assuntos mais complicados. Mas como explicar sobre prevenção e tratamento sem ser fluente em Guarani? Quando é necessário a gente fazer uma explicação mais específica, a gente tem sempre um tradutor aqui, um índio aqui, para poder passar isso na linguagem deles. O odontomóvel faz parte da política de saúde bucal, que vem sendo ampliada no município de Maricá. O ônibus vem equipado com tudo que um consultório tem. O necessário para realizar da prevenção aos procedimentos mais simples, como obturações, restaurações, tratamentos de canal e aplicação de flúor. Quando a equipe formada pelo dentista, uma assistente e o motorista chegam pela primeira vez ao local, os moradores recebem informações sobre os cuidados com os dentes e um kit para escovação. No escovatório, também recebem uma demonstração sobre como manter bons hábitos para a saúde bucal. A gente encontrou eles num quadro de a doença periodontal, por exemplo, a inflamação gengival, a gente chama de gengivite, né? Eles, por questão cultural, eles fumam muito, né? Eles tomam muito café, muito chá. Então, isso deixa os dentes muito pigmentados, com bastante tártaro, né? Que a gente costuma chamar. E com uma inflamação gengival gritante. Aí a gente, inicialmente, veio fazendo esse tratamento de limpeza, de restaurações nos dentes que tinham cáries. E aí a gente começou a chegar à fase do famoso equilíbrio. O projeto, a gente tem a intenção de fazer, de devolver saúde para os índios, né? A gente está devolvendo essa... A gente está devolvendo mais saúde para eles. E, além disso, agora a gente está num processo muito curativo, fazendo as restaurações, os tratamentos. E a gente quer chegar num ponto de fazer só tratamentos de prevenção. Aqui a gente consegue realizar os procedimentos, todos os procedimentos odontológicos, desde extrações, restaurações e limpezas mais simples, né? Quando a gente precisa de uma extração de siso, ou então alguma cirurgia mais invasiva, eles são encaminhados para o nosso centro de especialidade. E aí fica no centro de medicina. Com a continuidade do trabalho na aldeia, a expectativa é que seja cada vez menos necessária a ida ao centro de especialidades. Se depender do dentista da aldeia, não vai faltar empenho para que eles não precisem ir à cidade. A gente é muito habituado a estar entre quatro paredes, numa sala branca, uma cadeira, da forma bem convencional. E para a gente, numa segunda-feira, com o tempo assim, estar numa aldeia, numa cultura totalmente diferente da nossa, estar num local calmo, com uma paz dessa, atendendo para a gente é um alívio, né? De que a gente está fazendo um trabalho bacana e que esse trabalho tem surgido em grande força. Agora a gente pega mais um pedacinho de estrada para chegar até o centro de Maricá. No bairro do Boqueirão, funciona o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. É daqui que sai o odontomóvel e é para cá que são encaminhados pacientes que precisam de um tratamento mais especializado, como aconteceu com o Rogério. Para você ter uma ideia, eu não estava conseguindo nem mastigar, porque eu estava com problema do lado esquerdo e do lado direito. Agora o Rogério está sendo acompanhado pela periodontista e vem uma vez por semana dar continuidade ao tratamento. Pelo relato dele, estava primeiro de um lado e depois esse abscesso agora apresentou em um outro lado. Então o que nós podemos fazer para tratar dele aqui na partizinha de periodontia? Ele foi medicado com um anti-inflamatóriozinho. Eu preciso que ele faça o uso desse anti-inflamatório para darmos início à sessão de periodontia nele, que consiste na remoção do tártaro ocasionador desse abscesso, que é quando o tártaro fica na raiz do dente. Parte de uma rede com 12 unidades de atendimento odontológico e mais de 60 dentistas, o Centro de Especialidades foi inaugurado em 2010 e ampliado em 2018. Hoje conta com três consultórios odontológicos, área de esterilização e equipamentos modernos. Aqui chegam pacientes encaminhados pelas unidades do Programa de Saúde da Família, da UPA, dos postos de saúde, do Hospital Municipal e dos atendimentos oferecidos nos bairros, aldeias e escolas pelo Odonto Móvel. Desde a inauguração, o número de especialidades oferecidas foi se ampliando. No início, a gente atendia mais basicamente endodontia, que é o canal, periodontia, com tratamento de limpeza, mas na cureta, que é um instrumento, um instrumental que era na mão, hoje nós já fazemos com o ultrassom, que é um aparelho que é bem mais eficaz. Atualmente, em média, 2 mil usuários com idades a partir dos 7 anos são atendidos todos os meses. O CEL tem especialidades como diagnóstico bucal, periodontia especializada, cirurgia e endodontia. A gente vê as pessoas vindo, gostando do atendimento, gostando de como é bem atendida e passando pelo dentista, pelo profissional aqui, fazendo o que ela não poderia fazer no particular, muitas das vezes, porque é um tratamento caro, não é um tratamento comum, um tratamento de canal, um tratamento de extração de dente siso, que é uma cirurgia bem cara, e nós temos aqui profissionais excelentes, fazendo esse trabalho, e gratuito, pelo SUS. A minha esposa está fazendo tratamento aqui, ela faz tratamento aqui, eu trouxe ela para conseguir, que ela viesse para cá. As minhas filhas, terça-feira agora, as duas, vêm para cá para fazer a limpeza na boca, limpeza bucal, olhar se tem algum tártaro, se tem uma obturação para fazer, então eu consegui trazer minha família para cá, e eu estou muito satisfeito com isso. A próxima especialidade, que já está sendo implantada em Maricá, é a ortodontia, ou a colocação de aparelhos para a correção dos dentes. A expectativa é atender mais de 3 mil usuários, que já estão sendo avaliados, e cadastrados para iniciar o tratamento. É direito de todo mundo estar recebendo esse cuidado da rede pública, mas quando você faz aquilo, realmente quando você gosta, é muito melhor. O Canal Saúde na Estrada vai fazer uma pausa rápida, mas no próximo bloco a gente volta para mostrar como é o trabalho da unidade móvel nas escolas aqui de Maricá. Fica com a gente! O Canal Saúde na Estrada está de volta, e hoje a gente está pegando uma carona com a unidade móvel de odontologia aqui de Maricá. Agora a gente vai a uma escola para ver como é que funciona o trabalho da unidade lá. Vamos com a gente! Música Olha o sorriso da Rosa. Ela distribui simpatia, cheia de orgulho estampado no rosto. Música A Rosa sabe o valor que tem e tudo o que representa ter uma saúde que se exibe na boca. Ainda menina, ela perdeu 10 dos dentes permanentes. Com uns 10 anos, comecei a ter muita fraqueza nos dentes. Aí não consegui mais salvar, né? Música Agora a Rosa se empenha em cuidar do sorriso do filho caçula, de 8 anos. A história de José promete ser diferente. Ele é de uma geração de crianças que aprendem na escola a cuidar dos dentes. Música A escola do José, em Espraiado, foi uma das primeiras a receber o programa Geração Cari Zero no município de Maricá. Música A geração Cari Zero é uma parceria da Secretaria de Saúde junto à Secretaria de Educação. E o nosso foco principal é iniciar por escolas que não são cobertas pelo PSF, que é o Posto de Saúde da Família. Onde os alunos e os pais têm dificuldade de chegar nesses postos para atendimento. Música Nos primeiros seis meses desde a implementação do programa, em junho de 2018, o Geração Cari Zero já chegou a 10 escolas municipais de Maricá. A proposta é promover a prevenção e incentivar os cuidados no dia a dia, tanto em casa como na escola. Uma equipe com cinco dentistas e quatro auxiliares participa dessa ronda contra as CARIs. Música É um lugar de difícil acesso para o centro de Maricá, onde os dentistas se encontram. Aqui nós não temos dentistas. Então, assim, para o pai realmente querer levar, pegar ônibus, ir para o centro, esperar ônibus para voltar. E a unidade aqui facilitou muito a vida desse pai, né? Essa clientela, né? Que não estava tendo essa oportunidade. Música Toda terça-feira, o destino do Odonto Móvel é levar atendimento para os alunos no bairro do Espraiado. São cerca de 100 crianças, da pré-escola ao quinto ano, que passam o dia na escola. E na ocasião da nossa visita, 80% dos alunos já haviam passado pelos cuidados da dentista Carolina. E aí, como é que está a saúde bucal dessa garotada? Música Restaurações simples, restaurações pouco profundas, que você consegue resolver em uma consulta. A maioria absoluta das crianças, com uma consulta, a gente consegue dar alta e resolver. E, obviamente, em todas que estão vindo aqui, a gente faz profilaxia e aplicação de flúor, né? Também faz também um trabalho preventivo. Quanta notícia boa, mas e o José? Eu tenho um corbite que tem um dentinho meu que tem com cali. Hum, e é por isso que eu preciso arrancar. Estava sentindo dor? Hum, muitas vezes, quando eu chupava uma coisa gelada. Música Não é exatamente uma cárie que coloca em risco o dentinho de leite do José. A Carolina explica para a mãe dele que há um probleminha na gingiva, que pode prejudicar o nascimento do dente permanente. Mas o importante é cuidar, principalmente agora, que os novos dentes estão chegando para ficar. Música Até que ele é bonzinho. Eu falo para ele fazer, escovar o dente, ele vai lá numa boa. Aí ele escove, eu vou, às vezes, eu vou lá corrigir como é que ele está escovando. Aí eu falo para ele passar a escova direitinho, de cima para baixo, o dentinho dele, para tirar a sujeirinha. Música O caso do José foi encaminhado lá para o centro de especialidades. Agora é finalizar o tratamento e continuar prevenindo para conservar esses dentes bem bonitos e saudáveis. Música Para a dentista, conscientizar os pais é uma parte importante do programa. Sabendo prevenir, eles podem ser a garantia de que no futuro a CARI será raridade nessa escola. Música Tem que ter muito o trabalho dos pais em casa, das próprias crianças, na questão da alimentação, da escovação. Quando são crianças menores, orientar os pais na questão da amamentação, higienização, os excessivo de mamadeira, enfim. Então, trabalhando nessas questões com a comunidade, para eles também serem agentes dentro dos seus lares, para evitar o aumento de CARI. O que um dentista faz? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer? Cuida dos dentes. Cuida dos dentes. Dos dentes. Mas não só dos dentes. O que mais que a gente tem na boca, além de dentes? Cara. É, cara e às vezes tem, não era para ter, né? Música E é justamente para trazer os pais para o programa que o CARI Zero chega às escolas com uma palestra. Na escola municipal Brasilina Coutinho, no bairro do Silvado, o Gabriel conversou com a garotada. Quando os pais não podem estar presentes, são as crianças que recebem uma boa dose de informação. E elas são multiplicadoras, vão levar o aprendizado para casa. Você cuidar do seu sorriso, você limpar, higienizar, sempre que ver alguma coisa lá escovar, você nunca vai ter problema dentário. A gente tem a visão de que é muito mais fácil e mais adequado a gente incentivar as crianças que são pequenas a cuidar da saúde bucal, do que de fato esperar elas terem um problema bucal, um problema de dor, sei lá o que for, para tratar. A gente, o nosso objetivo com essas palestras é incentivar a prevenção, fazendo com que eles entendam a importância do cuidado bucal. Música Na palestra, o Gabriel tem dois grandes desafios principais. Manter a atenção dos alunos e romper o medo que eles têm de sentar na cadeira do dentista. É um desafio você conseguir ganhar a criança, você conseguir fazer um tratamento adequado nela e quebrar essa imagem, muitas vezes ruim, que a criança cria do dentista. Muitos alunos nunca tinham ido ao dentista. Então é claro, principalmente os menores, teve criança que chorou, que se assusta, né? Geralmente o dentista vestidinho de branco, com aquele jaleco, lembra a enfermeira que dá vacina, que dá injeção. Mas depois, como o odontomóvel vem toda quarta-feira do mês de agosto, eles foram se habituando, assim, gostam. E não é que a diretora da escola tem razão? Tá aí o Paulo Roberto pra confirmar. Ele confessa que tinha muito medo de dentista. Eu nunca tinha ido no dentista uma vez e eu ficava com medo. Ele falou pra mim não comer mais doce. É, Paulo, conseguir ficar sem comer doce nessa idade não é fácil. Mas depois de entrar no odontomóvel e começar o tratamento, não é que ele perdeu até o medo do motorzinho? Ele tem algumas restaurações que a gente vai fazer aqui na unidade móvel mesmo. Ele não vai precisar ser encaminhado pra nenhum centro de especialidade. A gente vai conseguir fazer aqui as restaurações. A limpeza a gente já fez. Já fizemos uma restauração hoje. E tem umas extrações que ele vai precisar fazer também e a gente vai conseguir fazer aqui. Para a Carolina, o medo não é do dentista, mas do desconhecido, já que a maioria das crianças nunca tinha entrado em um consultório. A maioria das crianças com 5, 6 anos está sendo o primeiro atendimento delas. Então, assim, a gente sabendo como abordar a criança, a gente ganha a criança. Ela colabora muito com a gente. Deixa a gente usar o motorzinho, vai na conversa, deixa ser anestesiada. Lógico, sempre tem aquele medinho da dor, mas a gente consegue contornar a situação. E assim, rompendo o medo e fazendo chegar informação, prevenção e tratamento aos bairros mais distantes, vai surgindo uma promessa de futuro sorridente. A odontologia em si foi negligenciada por muitos anos no serviço público, sempre sendo colocada como um apêndice dentro da saúde. E eu acredito que essa visão agora está sendo mudada de uma maneira geral. Eu acho que o sorriso é tudo, né? O sorriso é seu cartão postal. E você fala, você precisa sorrir, você abre a boca. E às vezes a gente vê que as pessoas têm essa vergonha de se comunicar, de conversar, de repente, porque não têm o conhecimento do acesso à saúde bucal. O canal Saúde na Estrada de hoje se despede de Maricá. Mas eu espero você na nossa próxima parada. Tchau! 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 Tchau!